Música Quantos creem que Deus é um arquiteto perfeito? Ou um designer perfeito? Todos creem, não creem? Então vocês acham que aquilo que Deus cria é algo bom? Algo que nós devemos apoiar? Não? Ele tem certeza. O acho é possibilidade de ser ou não. Temos que ter certeza de que temos que apoiar, porque Deus sabe o que faz. Agora, aquilo que Satanás faz, será que deveríamos de alguma maneira sancionar? De maneira alguma, nenhuma. De maneira alguma deveríamos fazer. Gênesis 2 diz assim. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus plantou o quê? Um jardim. Agora, virem a página aí e olhem o capítulo 4, verso 17. Aqui nós estamos falando dos descendentes de Caim. E conheceu Caim e sua mulher e ela deu à luz um filho, Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Deus plantou o quê? O jardim. O primeiro jardim ou o primeiro sistema agrícola, e posso dizer que é água florestal, que existiu. E a primeira cidade, a primeira cidade, quem fundou? Caim. Então, Deus estabelece como ofício a agricultura. No campo, um jardim. Agora, quem foi que instituiu uma cidade com tudo que a ela diz respeito? Caim. Foi Caim sendo um instrumento de Satanás. E aí a pergunta é, por que algumas pessoas conseguem sobreviver do campo e outras não? necessitam estar vinculadas à cidade. Simplesmente por quê? Porque a pessoa que vive na cidade desenvolveu ferramentas para viver na cidade. Uma pessoa de campo desenvolveu ferramentas apropriadas para viver do campo. Então, isso é natural e é até compreensível. É por isso que existe a necessidade de se criar os filhos na roça, para que eles possam já crescer com ferramentas mais apropriadas para isso. No meu caso, eu nasci e me criei os dentes trabalhando com roça a vida inteira. Então, para mim, desbravar uma área, plantar, isso aí eu não vejo tanta dificuldade. Mas se eu fosse viver em outro lugar em que as minhas ferramentas não são apropriadas, naturalmente, eu teria sérias dificuldades. Por quê? É possível reverter esse quadro? É claro que é possível. Mas nós precisamos passar por um período de adaptação. Eu vou ter que aprender, não vou nem reaprender, mas eu vou ter que aprender a viver fora do meu habitat natural. Hoje, o meu habitat natural é trabalho no campo. Então, quando Deus instituiu o mundo, nunca foi plano dele que os homens se aglomerassem em cidades. Tanto que Deus plantou o primeiro jardim e estabeleceu o primeiro ofício profissional. Capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, qual foi a primeira atividade profissional que Deus estabeleceu? Agricultura. Interessante que hoje falar assim, ah, eu trabalho na roça. Tantas pessoas têm vergonha. Eu mesmo tinha vergonha quando era garoto. Mas esse, na verdade, foi o primeiro ofício que Deus estabeleceu. Agricultor. Então, deveria ser honroso. Uma pessoa quando... Acha um degradante, né? Então, exatamente. Então, se você chega no local, se você chega no local e alguém fala, qual é a sua profissão? O agricultor fala assim, eu sou lavrador. O que é, senhor? O que é, senhor? Coitado. Lavrador. Nós deveríamos falar, eu sou lavrador. Trabalho na roça. O único emprego e o primeiro que Deus estabeleceu nesse planeta. Eu estou mantendo as origens. O que sai agora, né? O que sai é para a agricultura. Então, exatamente. Agricultura é um estado honroso. Tanto que a palavra de Deus, toda a economia judaica era baseada em quê? Num sistema de agricultura. Por exemplo, a semeadura, representada por festas. Colheitas, representada por festas. Período de chuva, representada por festas. De maneira que o calendário agrícola judaico é o que permeia não só os ensinamentos de Cristo, mas toda a estrutura social, econômica e religiosa e familiar da nação judaica. A agricultura era o fundamento de tudo. Mas, infelizmente, hoje muitas pessoas têm vergonha até de serem agricultores. E não só isso. Por exemplo, um jovem na antiguidade, hoje, tadinho dos jovens. Nenhum da cidade podia casar. Porque, na época, um jovem estaria pronto para casar quando ele tivesse um campo edificado. Hoje não é bem assim. E, assim, se você morasse na cidade, aí ia ter que ser um canteiro, né? Pai, eu vou tirar esse pedaço de concreto aqui que eu estou querendo casar. Eu tenho que fazer um canteiro aqui. Olhem aí Provérbios 24. Só para vocês verem esse detalhe. De que até mesmo os casamentos deveriam acontecer ou não quando um jovem já tinha o seu pedaço de lavoura. Provérbios 24, versículo 27. Diz assim. Prepara de fora a tua obra. Prepara o campo. E depois edifique a tua casa. Ou seja, depois que você tiver o seu campo plantado, constitua família. Então, enquanto um jovem, na nação judaica, não tinha o seu pedaço de terra cultivada, já com lavoura, ele não podia casar. Ou seja, ele não estava lícito para o casamento. Mas, nesses dias aqui, uma pessoa tinha que ter a sua lavoura. Então, se eu chegasse lá e o Otacílio tivesse uma filha, eu falava, Otacílio, eu queria casar com a sua filha. Primeira coisa que ele ia perguntar, vamos lá conhecer a sua lavoura, ver se está bem cuidado. Porque se não tiver, não vai dar certo. Então, o Otacílio falou uma coisa muito sábia. Aquele que não tem lavoura, que não se casa. Ele está cumprindo os princípios judaicos. Se não tem lavoura, não casa. Ok, vamos avançando. O Rafa até mostrou um texto, né? Deus ensinará ponto a ponto, né? E esse é um versículo bíblico também, Rafa. Olhem aí, Jó capítulo 12. Tem esse verso na Bíblia, Jó capítulo 12. Versículo 8. Jó 12, 8, diz assim. Fala com a terra e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Então, a terra, depois que você acostuma, na verdade, a mexer com a terra, passa a existir uma conexão de compreensão que muitas coisas você vai fazer até mesmo sem saber. Por exemplo, eu nunca entendi bem como que um apicultor teria a capacidade de tirar uma colmeia sem roupa apropriada. Aquela roupa com luvas, com todo esse equipamento. E, às vezes, eu via alguém tirando abelha, né? Em vídeos, aquele mundo de abelha, eles abrindo o cupim ou talhando a madeira para tirar o mel e as abelhas ali. Eu falava, gente, esse cidadão é louco. Olha a quantidade de abelha, ele é maluco. E eu me tornei apicultor tem um mês. E, na terceira semana, eu já tiro abelhas assim. Sem o roupão. Vou só com camisa polo normal. Por quê? Porque a gente passa a conhecer qual colmeia pode se trabalhar dessa maneira. E, o mais importante, os primeiros dias, com o roupão, eu não sei como eu tomava a picada. Eu acho que elas sabem que o cara não tem experiência. Mas, agora, eu já tirei várias colmeias no mato sem, só com a calça jeans, tênis e camisa assim. E, depois, você se acostuma com as picadas. Por exemplo, na última empreitada, eu mexi com uma abelha um pouco brava, eu tomei 50 picadas no rosto, nos braços, nas pernas. E, mesmo assim, não inchou. A primeira dainha que eu tomei ficou desse tamanho, a segunda. Tomei umas cinco, sabe? Picadas. Inchou muito. Essa vez, eu tomei 50, essa segunda vez, e não inchou nada. Ficou normal. Então, o próprio dia a dia da atividade vai nos ensinando. O próprio dia a dia vai nos ensinando. Ok, vamos avançando, então. O objetivo dessa pequena reflexão que vamos fazer aqui agora é, talvez, dar alguma luz do que se pode fazer no campo. O Rafa já apresentou uma das maneiras, ele não quis que gravasse, mas que seria você ser um empreendedor. Você não iria, simplesmente, só plantar e viver do campo, mas iria utilizar os recursos possíveis no campo, outros agricultores, para poder gerar renda. Porque essa ideia de, ah, vai para o campo, se lança como um andorinha, isso aí não procede muito bem, porque eu já vi muita gente quebrando a cara com isso. Bom, uma pessoa, outro dia, já tem um tempo lá, com 200 reais se vive na roça. E aí, a minha vontade é perguntar, então, por que esse cidadão gasta 4 mil por mês, né? Se ele fala que com 200 reais sobrevive na roça. Bom, dependendo do lugar, você não paga nenhum aluguel. O meu aluguel na roça, eu ainda não tenho a minha casa própria, eu pago 250. Então, todo mês eu teria uma dívida de 50 e não poderia comer. A não ser o que desse no meu quintal. Então, nós não devemos nos lançar de maneira muito romântica, não. Mas aí outras pessoas vão para outro equilíbrio. Ah, então eu nunca vou. E aí elimina o quê? O fator preparação. A verdade é que para ir para o campo, tem que existir uma preparação prévia. E o Rafa falou algo muito interessante. Antes de ele ir, ele começou a estudar. E eu me lembro que ele vivia vendo os vídeos lá, cursos, apostilas. Lá em Capitólio foram algumas famílias, eu achei muito interessante. Eles foram em duas ou três famílias e falaram, bom, nós vamos fazer uma horta. Aí com essa horta a gente colhe para a nossa despesa, para pagar o aluguel e para as outras necessidades. E eles lavraram um pedaço menor do que esse corpo aqui que a gente está. Fizeram ali cinco, seis canteiros e falaram que ia sobreviver daquilo. Mas eles acreditavam mesmo. Aí eu fui lá um dia, eles falaram, não, a gente aqui vai ter o nosso sustento, vai ter o dinheiro para a gasolina, para o trabalho missionário. Eu olhei aqueles cinco canteiros lá. Falei, meu irmão, não estou querendo desanimar não, mas isso aqui vocês vão... Não vai dar nem para vocês comerem a horta da minha mãe, que ela cuida para a despesa, é maior do que isso aqui. Então era uma plena falta de conhecimento também do que é roça. Roça, ao mesmo tempo que é fácil, não é tão simples assim a ponto de você colher um pé de alface e vender por mil reais para passar o mês. É só você lembrar, vai lá no mercado. Às vezes a gente compra alface por setenta centavos o pé. Imagina quantos não tem que vender. E o agricultor que vendeu para aquele comerciante e que teve ainda os custos. Então para o agricultor, às vezes, o pé de alface saiu por dez, quinze centavos que ele teve de lucro, se for tirar toda a despesa. Então é necessário... Primeiro ponto, é necessário ter uma preparação prévia. Mas tem que existir. Como preparação prévia? Começar a estudar sobre o assunto da agricultura, começar a ver possibilidades. Mas se a pessoa quiser ser ainda mais bem sucedida, o que ela pode fazer é ter algum ofício. Essa, para mim, é uma parte muito importante. Ok, então, vejam bem. Se a pessoa pensa em ir para o campo, ela pode, por exemplo, se especializar em algum ofício que ela pode estar realizando e, ao mesmo tempo, desfrutando da vida no campo. Quem já está mais tempo no campo, às vezes, gosta de se jactanciar e bater no peito. Ah, fulano veio para a roça e trabalha em casa na internet o dia todo e nem pega na enxada. Não, nós não devemos censurar, porque é um processo. É um processo. Então, se a pessoa tem o privilégio de já residir no campo, mas ter um trabalho por internet, nós vamos avançando para outros aspectos. Mas, por exemplo, um trabalho na internet, compra e venda de mercado livre e tal, já está muito bom. Por quê? Porque ele já vai estar, pelo menos, desfrutando de um ambiente mais propício. Ok? E é um processo. É uma evolução. Se a pessoa sabe que vai para o campo, estudar alguma coisa já que ela poderia estar fazendo. A agricultura, eu acho que já deveria estar estudando sempre, justamente para chegar lá e saber exatamente o que vai fazer. Para não chegar lá em pleno verão, o sol escaldante começa a plantar alface. E aí falar, isso não dá certo. É claro que não vai colher alface em verão, especialmente se o lugar não for apropriado. Então, a pessoa já vai, pelo menos, ter a teoria e é muito mais fácil você aplicar uma teoria do que você aplicar aquilo que nem sabe. Ok? Então, vamos avançando agora. O que nós poderíamos fazer? Eu até anotei aqui algumas ideias, né? Por exemplo, aqui eu coloquei um tópicozinho. Existem atividades que são desenvolvidas na cidade que podem facilmente também ser desenvolvidas no campo. E agora eu começo a listar algumas situações. E vou contar experiências de pessoas que foram para lá e que são próximas a mim e eu sei que estão tendo sucesso. Então, por que não seguir o exemplo? O meu sobrinho, o Léo, o Leonardo, que trabalha comigo, e o meu amigo, que trabalha hoje na apicultura do IAG, o Leônidas, ambos têm um ofício de construção civil. E no caso do Leônidas, ele ainda mexe com carpintaria e mexe com solda, ferro, mexe com eletricidade, serralheria. Ele tem vários ofícios práticos que são também necessários no campo. Então, se uma pessoa tem qualquer um desses ofícios, ela é uma pessoa mais preparada para enfrentar dificuldades ou desbravar campos desconhecidos do que outro. O meu, o Léo, por exemplo, o Leonardo, ele passou um tempo na promessa e aprendeu o ofício de construção civil. E ele constrói casas e é muito caprichoso, põe piso. Ele faz tudo nessa área. E, por exemplo, Capitório. Ele sempre é chamado para poder fazer trabalho nessa área, mas ele não pode ir que ele trabalhe no IAG. Porque já o Leônidas, né, eu quero contar a experiência do Leônidas, na verdade, ele tem duas crianças, ele é do Maranhão, amigo do Julimar, né, e teve o desejo de ir para Capitório. O Julimar deu certo suporte e tal, e ele vendeu tudo que tinha lá e veio só com as roupas das crianças, com as suas roupas, uma moto velha que ele tinha, que ele desmontou e colocou dentro do gavetão do ônibus, e a caixa de ferramentas dele. Aí ele foi para Capitório e foi morar junto com o Julimar. Aí ele morou alguns meses junto com o Julimar, aí ele já arrumou algum trabalhinho lá na área dele, que é construção civil, e sempre aparece, porque sempre tem um vizinho que quer fazer um puxadinho, sempre quer um vizinho que quer fazer uma pintura. Até a pintura é algo importante. Sempre alguém quer fazer alguma coisa na área da construção civil. E aí ele começou a fazer essas atividades, conseguiu um dinheirinho, já alugou uma casa, mobiliou a casa, e hoje ele vive lá tranquilo. Já comprou a moto dele e trabalha na região. E hoje ele é bem solicitado para fazer diferentes atividades. Então ele saiu da cidade do Maranhão, onde ele desenvolvia essas atividades, simplesmente foi para o campo e continuou a desenvolver essas atividades. Então uma das maneiras, e eu estou falando isso até, está sendo gravado, né, é bom, porque muitas pessoas perguntam, mas o que vai fazer no campo para não morrer de fome? Bom, faça um curso de ladrilheiro, por exemplo. Se você vai para o campo, sempre vai ter alguém querendo assentar piso. E não é difícil assentar piso. E se você for um bom profissional, tudo o que formos fazer, se fizermos com esmero, nós vamos ter sucesso. Então você vai conseguir uma boa receita, por exemplo, só assentando piso. Você divulga o seu trabalho, você, por exemplo, pode trabalhar em uma cidade vizinha, porque todo o campo tem uma cidade próxima, ainda que seja pequena. A não ser se você for lá para o mais alto centro da Amazônia, né, talvez não tenha só um índio lá, que você não vai querer colocar piso lá, que ele não vai precisar. Mas, por exemplo, lá em Capitólio, se você vai para a cidade durante o dia e cumpre a sua atividade e volta para o campo, eu não veria isso negativo. Talvez alguns podem até me criticar quando verem o vídeo, eu já estou até vendo os comentários lá, mas não deveríamos criticar essa prática. Por quê? Porque tudo é um processo de adaptação. É muito difícil a pessoa largar um ofício em que ela não está, em que ela está acostumada, conhece e ir para outro totalmente estranho, no caso, a agricultura. Então, se ela trabalha durante o dia na cidade, assenta a sua cerâmica, faz a sua pintura, deu quatro horas, monta na sua moto e vai para a roça, para a sua casa, e no final de semana já pode trabalhar na agricultura, na hortinha, no domingo, etc. É uma maneira de a pessoa sentir menos essa transição. Porque eu digo para vocês, meus irmãos, uma pessoa sair da cidade, cair no campo e sobreviver da agricultura, eu posso falar por experiência própria. Eu não me lembro de conhecer algum caso que teve muito sucesso com isso, não. Por exemplo, o Ramon, alguns aqui conhecem o irmão Ramon. Ele foi um desses aventureiros. Ele saiu da cidade e foi para o campo, de paraquedas. E ele conseguiu romper com as barreiras, mas ele sofreu demais. Eu não sei nem se valeu a pena, porque, olha, por ele não ser acostumado com ferramenta na mão, com brutalidade, uma coisa é capinar um pedaço, outra coisa é de domingo a sexta, você capinar, roçar, cortar de machado, vem fadiga muscular, vem fadiga de tudo que for lugar, os músculos começam a ficar doloridos. ele teve gatilho. Teve uma época que ele falou que trabalhava só com esse dedo, esse, esse e esse. E tinha que trabalhar, porque a família estava lá. E ele agarrava no cabo da ferramenta assim, com gatilho na mão. E trabalhava o dia todo. E ele falou que às vezes começava a chover, aí como é que segura a ferramenta? Ele teve que amarrar uma borracha aqui, encaixou o dedo aqui, outra borracha aqui. E ele falou que às vezes ele caía de joelho na roça lá e chorava lá. Senhor, será que eu dei o passo errado? Eu não aguento, eu estou sofrendo demais. E aí ele foi lavrando esse caminho difícil e hoje ele é um agricultor bem sucedido. Hoje ele consegue sustentar a casa, ele consegue já avançar nos seus projetos, mas ele aprendeu a duras penas. Então eu acho que a gente pode evitar esse processo doloroso. Então se a pessoa pensa em ir para o campo, além de desde já começar a estudar, ela tem que começar a se preparar em um ofício que ela possa realizar no campo que seja mais confortável e rentável para ela, para que o sofrimento não seja tão grande. Ok? Então vamos avançando no raciocínio. Então ok, eu tenho um plano de ir para o campo. Eu já preciso em primeiro lugar acostumar o meu corpo. Meu irmão, se a pessoa tem todo o conhecimento de agricultura, mas se não tem condicionamento físico, para que vai servir o conhecimento? Eu volto a dizer, uma coisa é você fazer uma atividade leve e suave, sem compromisso nem nada disso. Mas outra coisa é você cair no trabalho manual para o autossustento, em que se chove você tem que estar trabalhando, se dá sol tem que estar trabalhando, se amanhece meio gripado e com febre tem que trabalhar. Você não vai ficar em casa, estou com febre. Roça é assim, tem que trabalhar todos os dias. Então é necessário ter condicionamento físico. E o condicionamento físico vem como? Com trabalhos manuais. Mas existem trabalhos manuais que vão desgastar menos a nossa maquinaria e vai dar uma renda melhor do que roça. Por exemplo, construção civil, é claro que dá uma renda melhor do que roça. Na roça, lá em Capitólio, por exemplo, uma diária de peão é 70, 80 reais. 60 reais, algumas pessoas trabalham assim e sobrevivem. Mas se você vai como um profissional da área de ladrilho, por exemplo, e faz qualquer coisa assim, a remuneração é muito maior e você fica menos escravo do trabalho. Eu já falei da construção civil, então um aspecto, a pessoa dominar aspectos da construção civil. Pintura, tudo isso é serviço muito bom para se fazer, para ter renda, vai para a cidade, olha, quero pintar aí, tem muito trabalho de pintura. Eu conheço muita gente que vive no campo, muita não, eu estou exagerando, mas eu conheço três pessoas que moram no campo e que trabalham com pintura. Moram no campo, vai lá, domingo está ali com a horta, com a família, às vezes na sexta-feira, trabalhando ali, que não trabalha na sexta, para poder não ter o imprevisto do pôr do sol, etc. Às vezes quando está um entre-sapra que não tem muita atividade, já está desenvolvendo alguma coisa no campo, mas o ofício mesmo é pintura, ele sobrevive com a pintura. Então ele vai lá, faz as suas pinturas durante o dia, a tarde, a tarde vem embora. Ladrilho, como eu já disse, construção em geral, carpintaria, outra coisa que dá também bons resultados, marcenaria, por quê? Porque você pode produzir o seu móvel e vender o seu móvel. Não deixa de ser um trabalho manual e não deixa de ser um excelente trampolim também, para aquele que talvez no final seja a agricultura. Lá em Capitólio, justamente, teve um irmão que trabalhou com carpintaria. Ele fazia guarda-roupas, fazia muitos móveis, cadeira, muitas coisas. E vendia esse material. E assim, ele tinha uma saída muito grande, ele trabalhava muito e chegava a ponto de às vezes ter que rejeitar o trabalho, porque ele não tinha como fazer tudo. tudo isso são coisas importantes. Ok, agora vamos em aspectos diferentes, envolver as mulheres também. Quantos aqui conhecem a irmã Raquel e o irmão Adriano? Então, qual tem sido a fonte de rendas deles nos últimos anos, desde quando eu conheço eles? O pão, granola, biscoitinhos, pastinhas. O Adriano é aquele jovem forte que vocês viram ali, ele não me parece que está passando dificuldade. Então, o Adriano, há muitos anos, ele vive através de venda de produtos integrais que ele e a própria esposa produz. Na verdade, mais a irmã Raquel que produz, mas ele leva a fama. Todo mundo lá em Capitólio falava assim, ah, isso aqui é o pão do Adriano? Oh, o pão do Adriano é uma delícia. A irmã Raquel, pão do Adriano. Pois é, só que ele quase já não faz mais. Então, a produção de integrais é algo muito importante também para quem quer viver no campo. Você, durante tantos dias, produz o material a ser vendido, coloca em algum meio de transporte, uma moto, ou sei lá, qualquer coisa assim, vai para a cidade, pela própria roça. O tempo que o Adriano viveu em Capitólio, ele sobreviveu trabalhando com venda de material assim. Toda terça e quinta, ele botava os pães na garupa da moto velha que ele comprou lá e rodava aquela região. E ele já tinha muitos clientes, inclusive, muá. Inclusive eu. Eu era um cliente fiel do Adriano. E tinha uma pessoa lá que toda terça-feira comprava oito pães do Adriano. Então ele tinha já uma certa clientela através de venda de produtos integrais. Então ele fazia o pão, fazia a granola, fazia essas coisinhas que são gostosas de fazer. O Clarence e a Poliana, não sei quantos conhecem, mas hoje são obreiros do IAG, já não trabalham mais nesse segmento. Mas a Poliana estudou no Ieste e o Clarence do Las Delicias, Colômbia. Eles se casaram e o ofício inicial da vida deles foi vender produtos integrais numa feira que tinha. E na época ele me falou que eles tiravam uma renda de mais ou menos bruta de 500, 600 reais por semana com a venda desses produtos. Passavam todo dia fazendo aquilo que era mais perecível e fazia na quarta, né? Tudo direitinho. E sobreviviam com essa prática de venda de produtos integrais. Pão, granola e tal, biscoitos, bolos. Muita coisa dá pra fazer nesse segmento. Então é outra coisa importante que pode ser implementada no seio da família. Eu conheço outro rapaz com o Raul de Dentro, o Ney, esposo da Rita, ele também vive assim. Eles produzem de manhã os produtos, todo dia ele sai pra vender. E à tarde ele coloca na moto e sai pra trabalhar com os produtos. E ele vende tudo. Ele já tem uma clientela enorme. Inclusive, ele comprou um pedaço de terra com esse ofício. Ele comprou uma área de 20 hectares. Vendendo produtos integrais, esses materiais na cidadezinha lá perto. Então dá certo. Você tem uma pequena indústria de produtos orgânicos. É claro que de alimentícios, né? Integrais. No início vai ter aquela dificuldadezinha, mas depois que engrenar, o assunto avança. Outra coisinha muito interessante, que eu nunca vi ninguém trabalhando, mas eu sei que dá certo. Você fazer compotas. E eu estou usando exemplos de coisas que poderiam, na verdade, é unir a família, né? Isso pode unir a família. Trabalharem todos juntos ali na produção dos integrais, trabalharem até na pintura. A esposa pode ir pra ajudar, que é leve, né? Um serviço leve. Enquanto o marido coordena as coisas, né? Ela pinta. Ok, vamos avançando então. Então, compotas. Vocês já viram quanto que custa uma compotinha de cebola? Aquilo é muito caro. Aquelas de pepino. Também é muito caro essas coisinhas e não é difícil de fazer. Por exemplo, o Sérgio Maravilha, que trabalha conosco, ele sabe fazer essas coisas. E ele faz aquilo ali com limão, sal e água filtrada, fervida direitinho, né? Depois ele tem todo o esquema lá. Mas não é difícil. Tem cursos disso. Então, a pessoa pode plantar um pepino, que é muito fácil de colher pepino. Aquilo ali, pepino é muito fácil de colher. Nasce. Você pode colher o pepininho e fazer a compota, a cebola. A irmã Elizabeth é uma senhora viúva que mora perto de nós. Ela colheu um monte assim de cebola sozinha lá. É muito fácil colher cebola. E aí, pode fazer compota dessas coisas. E aí, você com o tempo vai ter já uma renda disso. E a vantagem de compota ou frutas desidratadas ou feijão, milho, coisas desse tipo agregado valor, tem uma vantagem muito gritante de verduras em geral porque não são muito perecíveis. Eu já mexi com verdura a vida inteira. Se você vai com uma caixa de verdura para o Seasa na quarta-feira, a gente não mexia com feira porque a gente colhia em grande escala. A gente colhia um truque de verdura. Como é que vai vender numa feira? Na verdade, era um, dois truques por semana que a gente colhia de verdura. Só eu e o meu pai. Então a gente vendia no Seasa. Uma caixa de alface que não vendia na terça-feira a gente jogava fora. Ela não ia aguentar para quinta-feira ou para outra semana. Dava para algumas pessoas, mas às vezes pagar a frete de volta não compensa. Então a gente ia lá num canto onde se descartava verdura que sobra e jogava fora. Agora, se você tem um produto como esse aqui, uma compota de cebola, por exemplo, ou de doce, ou de banana, enfim, de qualquer coisa, você leva para o comércio, para a feira, não vender o que você faz. Volta com ela. Na próxima semana vai de novo. E daí a pouco vai ser uma compota viajada e não vai estragar. Sem contar um espaço também para o carro. Você não usa duas caixinhas de compota quase R$ 500. Se você fazer R$ 500 na refeitura faz essa sala. Exatamente. Então, compota é uma coisa muito boa porque tem muito valor agregado, não é difícil de fazer não é complicado e tem um valor agregado muito bom e se você não vende não perde, não estraga. Porque é tão triste você pegar as caixas. Quantas vezes eu já joguei 100, 150 caixas de verdura fora no canto lá e não tinha o que fazer. Eu não ia pagar frete para voltar com aquilo para a roça. Aí o caminhão parava lá e sabe o que acontecia? Muitas vezes eu já vi o pessoal jogando tomate. Na época de sapra de tomate no Espírito Santo que até nas paredes nasce tomate quantas vezes o pessoal jogava 200, 300 caixas de tomate num canto que tinha lá. Aí o pessoal ia lá e catava muita gente para levar para casa mas que é mais barato você jogar fora e voltar só com a caixa vazia do que você ter que voltar com aquilo vai fazer o que com um produto. Então se você tem o tomate compra na feira baratinho aproveita as épocas está lá na feira baratinho você vai lá e compra um monte e pede arroz do Julimar que eles vão ensinar a fazer o que Julimar com ele? Com os tomates? É, o molho o molho de tomate pois é o molho de tomate que eles fazem uma delícia e dura eu já comi molho de tomate de mais de um ano de conserva inclusive lá no Henrique mais de um ano de conserva estava o tomate estava delicioso então tudo isso são maneiras de você talvez agregar valor alguma coisa e ter a sua renda ok eu até coloquei aqui milho orgânico por exemplo milho é a coisa mais fácil do mundo de plantar se você algum dia quiser eu posso te ensinar a plantar o milho abre um buraquinho coloca três carocinhos conta 40 centímetros coloca o outro por 60 centímetros ou 50 de largura dependendo da época pronto já plantou milho você colhe esse milho e se você por exemplo não tem um moinho pode procurar em qualquer lugar que tem você leva lá pede a pessoa para fazer o fubá você compra uma maquinazinha a vácuo e planta o milho orgânico para ter mais valor agregado compra uma maquininha a vácuo chega em casa empacota pacotes de 500 gramas veda e vende a uma fortuna e se você não vende você volta com ele guarda na dispensa na saída leva de novo e você pode até deixar no seu porta-malas todo lugar que você vai o pessoal não apresenta boticário tem gente que vive com a revista de boticário você vai ter lá o seu pacote de milho orgânico olha fubazinho canjiquinha é meios também de você ter renda ok vamos avançando frutas desidratadas é lá onde eu moro o seu Adilson o dono do sítio lá ele de vez em quando vai lá ele não mora lá não mas ele fez um desidratador de vidro botou uma lâmina no fundo uma telinha em cima para apoiar o produto colocou zopor aqui aqui e uma tampa de vidro coloca ali o que ele quiser desidratar ele estava desidratando lá tudo até mato ele estava desidratando ele estava amando aquilo botou coentro para desidratar capim limão para desidratar desidratando tudo fruta e eu comi umas bananas que ele desidratou desidratou estava uma delícia então você nem gasta muito para desidratar então você pode fazer algumas dessas desidratadores você pode desidratar maçã você pode desidratar pera você pode desidratar banana assim que é o melhor que tem para desidratar manga você pode desidratar e se você vive numa região que tem muita frutífera muita mangueira lá em Capitólio tem na época de manga aquilo estraga tudo pelas estradas às vezes tem regiões lá em Capitólio que a gente passa de carro assim na época de manga está aquela lama no chão ninguém pega porque é muita todo quintal tem um pé de manga você pode pegar aquilo ali tudo e desidratar e estocar para ter comércio durante o mês todo ou até a próxima safra então frutas desidratadas vamos anotando aí quem estiver assistindo ok outra coisa boa e que depende de pouco investimento apicultura mas mesmo apicultura por exemplo ou outros que eu apresentei aqui é necessário você já ter uma previsão financeira por uns dias ou ter alguma outra coisa até você ter renda por exemplo apicultura é uma coisa maravilhosa que não exige um investimento muito alto no início mas que tem uma renda muito interessante uma colmeia bem tratada ela pode produzir facilmente 90 quilos de mel por ano facilmente ela pode produzir 30 quilos a cada colheita essa eu estou colocando até uma média talvez não a mais generosa lá a gente tem uma colmeia que é uma colmeia antiga do Léo ele falou que toda safra ele tira 40 35 até 50 quilos de mel nessa colmeia vai depender a safra vai depender das floradas tem o ciclo de floradas a cada florada você vai ter uma safra de mel a cada florada geralmente é 3 vezes no ano aí quem faz apicultura migratória até mais porque na minha região a florada acabou eu boto as caixas no carro vou pra região que tem a florada então a apicultura meus irmãos é uma coisa boa também por quê? porque o que você vai precisar pra começar é o seguinte uma caixa quadros e uma melgueira você já vai ter uma caixa e a abelha você pode pegar na própria região pra todo lado tem abelha lá em Capitólio agora as pessoas sabem que a gente tá mexendo com isso todo domingo a gente sai pra pegar colmeia que as pessoas dizem olha aqui em casa tem uma colmeia tá picando gado a gente vai lá e tira tem dias que a gente tira 6, 7 colmeias num domingo e aí é claro que no trabalho nem sempre todas vão vingar algumas vão embora vão embora por exemplo domingo passado o Leônidas e o Aquiles tiraram 3 das 3 uma foi embora mas ficaram 2 tá bom demais então em um mês nós já conseguimos ter de colmeias assim bem fortes 10 colmeias 10 colmeias é um número bom e a gente tá fazendo as caixas com pinos que é barato e nós mesmos fazemos as caixas porque uma caixa é 200 e poucos reais mas é fácil de fazer tranquilo então apicultura também é uma coisa boa inclusive lá tem eu esqueci o nome do rapaz mas o engenheiro ambiental de Capitólio o irmão dele mexe com apicultura e aí esse rapaz largou a profissão de engenheiro ambiental pra poder mexer com apicultura aí entrou de sociedade com o irmão dele porque ele viu que além de dar uma liberdade muito boa dá mais renda do que o que ele tava ganhando como funcionário lá da prefeitura trabalhando como engenheiro ambiental outra coisinha importante que a gente pode fazer elétrica todo lugar que você vai nesse planeta tem energia elétrica se tem energia elétrica tem zinabro se tem zinabro tem pique de energia e se tem pique de energia tem que ter alguém pra arrumar e aí se a pessoa conhece um pouco de elétrica se na verdade tem condições de fazer projetos ou mesmo coisas mais simples é uma coisa também que sempre se tem necessidade na área de elétrica outra coisa que a pessoa pode fazer também pra sobreviver no campo e o Julimar teve essa experiência eu tive essa experiência quando cheguei em Capitólio muitos tiveram essa experiência o Aquires que hoje trabalha no IAG que é trabalhar como diarista nas próprias fazendas que existem o Julimar trabalhou muito tempo assim eu trabalhei também mais de um ano quando cheguei em Capitólio o Aquires foi pra lá e trabalhou mais de um ano também e o Aquires ele é bem raçudo ele trabalhava escravamente de domingo a sexta-feira e ele tirava mais ou menos 1500 a 1800 reais por mês trabalhando na roça ele pegava empreita pra roça pasto capinar de tudo ele fazia e aí depois ele foi trabalhar no IAG mas é uma outra maneira de sobreviver que seria desenvolver atividades nos diferentes lugares da própria área em que vivemos porque tem sempre um fazendeiro que quer limpar o pasto fazer uma cerca as inúmeras atividades de sítio por exemplo Capitólio hoje eu vejo que isso é um campo fértil porque o que tem de gente lá procurando mão de obra pra esse serviço e não tem essa última opção ela é bem real por exemplo quando eu fui pra Capitólio o trabalho do IAG não estava avançando tanto assim ainda eu tinha tempo então pra poder até ganhar um dinheiro a mais eu trabalhava nas fazendas que tinham lá trabalhei com Daniel Suveiro serviço que aparecesse assim que eu já estava acostumado eu então avançava pra fazer e agora por exemplo se a pessoa tem a maquininha pra roçar pasto lá quando a pessoa leva a maquininha dela é 120 reais 110 reais pra poder roçar o pasto com a maquininha se for na foice é mais barato agora por exemplo nesse período de inverno é o período de roçagem de pasto então é o período que as pessoas ganham muito dinheiro roçando pasto é roçadeira roçar pasto por exemplo lá tem uma fazenda que o rapaz está empreitando é uma fazenda bem grande mas por exemplo ele está empreitando por 12 mil reais daria pra pessoa roçar bem e ali tirar tranquilamente uma diária de 130 140 reais nesse período agora de roçagem de pasto então é claro que eu dei algumas das opções que eu tenho visto não tenho nem ouvido é que eu tenho visto eu tenho ou visto eu tenho ou visto lá em Capitólio que é pessoas que chegam com as suas dificuldades e vão ou na área da construção civil ou na área de plantação ou na área de manutenção da fazenda cerca enfim as diferentes atividades o que precisa acontecer é a disposição pra trabalhar humildade porque as vezes a pessoa pensa ai mas poxa eu vou ter que roçar isso pode parecer humilhante mas não se a pessoa quer ir pro campo tem que entender uma coisa trabalhar na roça deveria temos um BR antes do nosso nome porque é um estado honroso é um estado honroso ter calo na mão é um estado honroso tem gente que fala ai que feio ter calo na mão é um estado honroso pra pessoa né marcas do trabalho então eu acredito que se existe um planejamento nem que seja mínimo mas tem que existir um planejamento Deus supra a necessidade eu posso dizer pra vocês que todas as pessoas que eu vi que foram pra Capitólio que tiveram um mínimo de preparação não foram frustradas e na verdade até alguns que nem tiveram preparação o Léo por exemplo o Leônides não teve preparação nenhuma caiu de paraquedas lá desbravou aquilo lá e avançou agora outros que são menos habilidosos e menos raçudos alguns que não fizeram planejamento voltaram mas eu posso dizer que no tempo que eu tô ali eu acho que eu vi uma só família que retrocedeu assim voltou pra cidade mas o restante todo mundo ficou por lá avançando aqui avançando ali faz uma atividade aqui outra lá e Deus vai abrindo as portas costura não só costura mas por exemplo outra coisa que a pessoa pode desenvolver revisão é porque hoje tem se aberto um mercado muito bom que às vezes as pessoas até desconhecem mas por exemplo revisão de texto a irmã a irmã Clema alguns conhecem ela vive no campo e ela é revisora aí tem pessoas que traduzem que vivem no campo são tradutores outros trabalham como designer gráfico por causa do Rafa ele fornece ainda presta serviço na área então existem muitas atividades como a Carol falou costura você pode desenvolver peças de roupa artesanato então existe um leque muito grande de opções é claro que muitas outras coisas poderiam ser ditas de opções que a pessoa pode aplicar para poder ter renda o Léo e o Rafa vocês colocaram um forro lá não foi? quanto vocês cobraram para colocar aquele forro na casa? é aquele forrinho lá 1700 ele ele e o Léo colocaram um forro não foi muito trabalho e o Rafa aprendeu a colocar isso praticamente sozinho na casa dele e agora ele já faz esse bicozinho de vez em quando quando alguém e é um trabalho rápido e isso usa demais ainda mais em região mais fria que é muito frio então o pessoal sempre está forrando então as opções existem as opções existem basta nós confiarmos em Deus orarmos termos boa vontade e humildade para fazer a gente não pode ter aquele pensamento assim ah mas isso pode ser humilhante eu vou limpar o quintal da pessoa né vou lá roçar a grama não isso não existe o importante é entender que Adão fazia isso e ele foi o primeiro homem criado se Deus considera um estado honroso os trabalhos manuais e simples nós não devemos considerar diferente e aí e aí e aí e aí Obrigado.